As Vezes Escuta uma voz que alguém me fala Ele chega bem de mansinho E com um olhar de carinho Começa a falar Aqui eu estou presente Você não vai mais chorar O que você pede Vou te alcançar Filho, não fique triste E pare de chorar Eu hoje vim aqui Para te ajudar Filho, não fique triste E pare de sofrer A bênção que tanto pediu Hoje vais receber Ele chega bem de mansinho E com um olhar de carinho Começa a falar Aqui eu estou presente Você não vai mais chorar O que você pede O que você pede Vou te alcançar Filho, não fique triste E pare de chorar Eu hoje vim aqui Para te ajudar Filho, não fique triste E pare de sofrer A bênção que tanto pediu Hoje vais receber A bênção que tanto pediu Hoje vais receber Um abraço A bênção que tanto pediu A bênção que tanto pediu A bênção que tanto pediu A bênção que tanto pediu